É hora de iluminar o nosso povo, é hora de iluminar o nosso Rio. E no último caixa iluminado, nós estivemos na Rede Economia de São Gonçalo. Foi um espetáculo, olha aí. É hora de iluminar o nosso povo, é hora de iluminar o nosso Rio. Mais um caixa iluminado na Rede Economia. Alô, sacramento! Alô, São Gonçalo! Final de semana chegando, o que será que eu vou papar? Que tal uma macarronada, então? Estamos dando uma largada. Espaguete, talharim ou parafuso? Eita, assim eu fico com o furo. Ali óleo ou quatro queijos? Bonito para pôr na mesa? É o molho boloezo. Agora que está tudo beleza, queremos saber quem vai sair na moleza. A luz acendeu, sai sem pagar nada. Está na hora, vem? Acendeu! A Fiora ganhou! Ganhou! Qual é o nome da senhora? Cristina. Dona Cristina, me diga uma coisa. Vamos ver quanto é que a senhora vai economizar. Olha lá. 296 ela vai economizar. Dona Cristina está feliz, repita. Com certeza. A senhora ganhou essas compras, mas sabia que podia ganhar um carrinho? Podia não. Pode e vai, se Deus quiser, ganhar um carrinho cheio de produtos dessa dia? Sim. Então vem comigo? Esse a senhora vai ganhar, mas para ganhar tem que saber o slogan da Rede Economia. Rede Economia. Tudo para você economizar mais. Ela ganhou! Me abraça, dona grande. Dona Cristina, coisa boa demais. Mais um caixa iluminado na Rede Economia. Bebê. Até a próxima. Vamos! Viu como é fácil? Você também é você. Pode sair com o carrinho assim, ó, cheio de coisa e sem pagar nada. Ah, mas presta atenção que no próximo dia 28, 28 do 7, 28 de julho, eu estarei na Rede Economia de Nova Campinas, em Duque de Caxias. Eu vou baixar, tá? Coisa boa demais. Rua 13, lote 24, com mais um caixa iluminado para você, cliente da Rede Economia. Não deixa de ir, a gente vai estar lá te esperando. Se a luz do caixa acender, você sai sem pagar nada. Vem comigo, bebê.